E vou dar o nome extrafissão. Então vou chamar o IPVC. Justo, não é? Ok, isso aparece um botão. Iniciar a transmissão. Se bem na vertical ou na horizontal, no outro vaso aparece sempre bem. Já agora, quem está aqui a ver a ideia do pênis como? Se pode deixar um comentário. Está aqui o... Gael Pereira, nos está a ver. Gael Pereira, de onde é que nos estás a ver? Que cidade, que país? Portugal? Que cidade? E já agora podem tocar no ecrã. Estes corações estão a aparecer no ecrã? Se calhar quem está ao fundo não consegue ver. Estes corações são os likes que quando tocam no ecrã estão a dizer que estão a gostar-se. Estão a gostar-se de ver.